Música 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 Everybody, put your hands up in the air Put your hands up in the air Oh yeah, I'm a champion Oh yeah, I'm a champion Put your hands up in the air 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 Everybody, put your hands up in the air Put your hands up in the air Everybody, put your hands up in the air A CIDADE NO BRASIL Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pra que eu veja que as pessoas que podem dançar muito mais Se você não pode dançar sobre essas batias ao resto do mundo Você e você vai com o outro Eu vou testar a sua vida Será bem? Sim Sérgio Eu vou te ver Come por favor Eu vou te sobre a gente Come por favor Come por favor Come por favor Come por favor Everyone que vai ver Eu vou te ver Eu preciso saber Algumas pessoas Come por favor Come por favor O que é isso? 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 É o que está fazendo, é o que está fazendo, é o que está fazendo. Estou aqui? Oh, oh! No! 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 Estou aqui? Yes! Estou aqui? Yes! Eu quero te cumpir. Who é o? Do you? Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Estou confuso, estou confuso. Estou procurando para mim, estou procurando para mim. 1, 2, 3, vamos! Herói, senhor ou droga, irmão, 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 irmão? Assim Gotta Alba! O que ele está fazendo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?